A arte do brasileiro Tite Frey, que foi parar nas casas provisórias criadas para abrigar vítimas do terremoto de 11 de março. O projeto é da Fundação Japão e foi realizado em parceria com a Embaixada do Brasil ao longo de uma semana em Ishinomak, na província de Miyagi. O cenário sóbrio e triste vai se transformando a cada intervenção do artista. Tite vai dando vida às paredes brancas e trazendo um pouco de alegria às milhares de pessoas que perderam suas casas no terremoto e tsunami de 11 de março. Durante uma semana, ele pintou painéis em quatro conjuntos de Ishinomaki. Os motivos são variados e baseados na obra autoral do artista, inspirada na pintura antiga japonesa. Também tem pedidos dos próprios moradores, como essas flores. Quando vi o portfólio do artista, encontrei obras ao estilo Picasso, de rostos pela metade. Eu disse, não é isso que eu quero. Não gostaria de me deparar sempre com a tragédia das vítimas. Pedi para fazer algo mais alegre. O conjunto onde mora Hideko recebeu o desenho de carpas. Além das pinturas, Tite organizou um workshop. Essas moradoras aprenderam a usar os pré-conistências para fazerem figuras. Antes, todos esses conjuntos não tinham identidade. Eram todos iguais. Com os desenhos, agora os moradores podem dizer, a minha casa, aquela configura tal. Outro benefício é que, através dos desenhos, os moradores passaram a se comunicar mais entre eles. Foi uma coisa meio que como se fosse uma mapeação daqui. Como as casas temporárias são iguais, e às vezes fica difícil a pessoa identificar, uma certa urgência. A ideia foi essa, como se fosse um mapa, como se fosse ruas. Eu indiquei para fazer quínguos, peixes, nuvens e flores. Tite Freik, ou Hamilton Yokota, seu nome verdadeiro, pinta desde criança. Hoje tem obras espalhadas por muros e galerias em vários países. Mas mesmo reconhecido, havia preocupação com a reação dos moradores a esse tipo de arte. Muitos ainda associam grafite a pichação ilegal. No início fui contra, mas depois que vi os desenhos, cheios de vida, mudei de ideia. Lembra a japonesa. Quando eu comecei a pintar, a reação foi mudando dos moradores. Eles começaram a se interessar, começaram a perceber que o trabalho que eu estou fazendo é bem diferente do que é o grafite aqui, que é visto que é o grafite ilegal. Depois desses toques artísticos, a vida para esses moradores parece ter ficado menos sombria do que a lembrança que carregam daquele dia 11 de março. Nove meses se passaram, e os gestos de solidariedade como esse continuam. O JPTV fica hoje por aqui, voltamos amanhã nesse mesmo horário. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto